Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta calça com estilinho bordado maravilhoso que vocês encontram no site da Boutique dos Tecidos. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo este tecido. No vídeo de recebidos a gente tinha combinado de fazer uma bermuda porque era pouco tecido mas deu para fazer uma calça um pouco abaixo do joelho e eu achei que o resultado ficou super bacana. Se você quiser aprender a fazer esta calça ou se você quiser fazer uma bermuda é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto que como vocês viram aí no começo do vídeo é uma calça, né, um pouco mais curta porque o tecido que a gente tem aqui não dá para fazer uma calça longa e em vez de fazer os shorts eu vou aproveitar o comprimento total do tecido. É bem simples e rápido de fazer esta calça. A única coisa aqui que não tem no molde que vocês vão ver que eu vou cortar é uma sobreposição aqui, olha, que é a parte dos botões, tá? Então eu só vou aumentar aqui dois dedinhos aqui só para a gente colocar os botões depois na hora de costurar. Então é só ir colocando aí o molde e cortando. Corta duas vezes a frente, duas vezes as costas e o cos. Então eu vou cortar aqui e aí eu volto para a gente dar continuidade aí então na nossa calça. Então eu vou cortar aqui e aí 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 eu vou cortar aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto